A cada seis minutos e meio, em média, uma residência é assaltada em São Paulo. Essa é a principal queixa de segurança no estado. Em geral, os criminosos buscam locais onde é mais fácil entrar. E nesta madrugada, uma família foi feita refém. Os ladrões renderam quatro adultos e duas crianças. Todos foram amarrados em um dos quartos desta casa, numa chácara em Cotia, na Grande São Paulo. Os vizinhos desconfiaram da agitação dos cachorros e chamaram a polícia. Houve tiroteio. Três dos cinco criminosos morreram. A aparente falta de segurança em residências costuma ser um atrativo para os bandidos. O furto é o crime de oportunidade pelo fato de que depende da vítima gerar justamente essa situação propícia ao criminoso. Os registros de roubos e furtos chegaram a quase 80 mil no último ano em todo o estado de São Paulo. Ou seja, um caso a cada seis minutos e meio. O principal alvo são residências assim, fora de condomínio. Em ações rápidas, são raros os flagrantes com a prisão dos envolvidos. Câmeras centrais de monitoramento, controle de entrada e alarmes. Segurança reforçada neste prédio depois de duas tentativas de invasão. Uma por três crianças, a faixa de 12, 14 anos, tentando simular que fossem filhos de moradores, tentando entrar com efeito carona, e outro também de efeito carona de adultos. Eles foram, conseguimos por sorte, bloquear isso na portaria. Suelen e o marido trocaram uma casa pela segurança de um condomínio depois de um assalto em que foram feitos reféns. A gente dorme um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe que, assim, também não é garantia, né? Pode acontecer outras situações, a gente sabe que acontece. É, sim.